a gente viu que é da capilar o problema genético nós não temos culpa mas que podemos acelerar algumas coisas em estresse e coisas que levam a isso falta de sono péssimas noites de sono alimentação você pode acelerar esse processo com o fato gênero é careca estava então é o pessoal estava sempre brincando né aproveita o cabelo enquanto você tem uma hora vai cair de fato é o que acontece e por muitos anos eu busquei sabe o seu caminho qual que pudesse realmente fazer o meu cabelo parece de cair primeiro eu entendi que era esse processo depois começasse a crescer a ea mais ou menos em seis meses atrás quadro e utilizar o meu cabelo a gente sem falhas que tem muito vergonha até de ficar é de costa lembra as pessoas porque o cabelo falha tem as entradas e gente que é validoso e um começa a ter receio disso e cara isso é um trauma pra mim e hoje as pessoas perguntam eu vou deixar inclusive aqui um antes como é que estava na cabeça de mim já que vem ali caindo e cara hoje surpreendente resultado do a seis meses tá bom então você que já vai começar o tratamento e tem que comprar pelo menos três seis meses que valem muito a pena você não vai ficar pulando de galinha fazendo outros tratamentos está porque isso vai acabar na verdade se atrapalhando então você vai utilizar aí é um suplemento que é eficaz que tem mudado a vida de várias pessoas a razões e vai seguir o uso é simples está bem simples de fazer fica aqui o meu relato a ser muito cuidado onde você compra esse produto porque a galera começa a plagiar e a vender qualquer coisa para você em vários locais marketplace e se o lx o dinheiro até igual que ele começava a usar o mundo exclusivamente a criança no site oficial deixei aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixar o para que você possa realmente comprar o original e ter de volta aí a sua autoestima que eu sei que é uma coisa que tanto te incomoda assim como foi comigo com muitos e muitos anos tá bom eu sou o manuel eu espero que você possa e a gente você também tá utilizando assim como eu deixa o seu galato aqui para que a gente possa inspirar outros homens também a fazer o uso tá bom fiquem todos felizes eu espero que ter ajudado você